E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite e hoje é vídeo de desafio da semana 5 e eu vou ajudar vocês a fazer um desafio que é faça um robô Stark dançar, moçada. Então é bem simples fazer esse desafio, mas eu quis trazer aí pra alguém que tiver dificuldade, ver o vídeo e completar esse desafio. E também quero pedir pra vocês dar a força aqui na loja de item, apoiar o criador, minha tag é Coyote SP e você vai estar me ajudando bastante. Então moçada, mais outro desafio aí, faça um robô Stark dançar, parei aqui perto de um King Jess aqui e vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio. Pode fazer tanto aqui ou lá nas indústrias Stark, tá? É só você fazer com robôs, com robôs. Só precisa de um aí, então vou tentar ver se eu dou conta. Tentar ver se eu dou conta aí de... Então é bem simples, é só você vir aqui e você vai ter que hackear eles primeiro. Vou hackear todos aqui. Não precisa hackear, fazer com 4 não, tá moçada? Só vou fazer aqui pra vocês pra ver como faz, você vai ter que hackear eles primeiro. Cadê o outro? Beleza, deixa eu hackear eles aqui. É bem simples, é só você vir e fazer uma dancinha, ó. Pertinho dele, olha lá, ó. Pode ver que ele já dançou aqui, ó. Então eles estão dançando. Então é só você vir e fazer uma dança assim que você hackear ele aí que você vai dar conta, ó. Deixa eu hackear o outro aqui, ó. É só você chegar aqui perto. Cadê ele? Vem aqui, para aqui, para aqui. Olha lá, ó. Você viu? Dancei, comecei a dançar. Vem aqui, pera aí. Vou mostrar mais uma vez. É bem simples. Esse tá correndo de mim, cara. Fica aqui, ó. Perto de mim. Olha lá. Só você dançar perto dele que ele já automaticamente dança e você já conclui esse desafio, beleza? Então vim ajudar você a fazer o desafio. É bem simples fazer. Tomai, tem que ajudar vocês. Então hackeia aí o robô Stark. Você dança perto dele que ele já vai automaticamente, quer dizer, automaticamente dançar e você completa o desafio, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um forte abraço e fica com Deus. Um forte abraço e fica com Deus.